Então, os 144 mil, eles têm essa característica diferente dos outros salvos, porque eles não se misturaram com mulheres, eles não se misturaram com outras igrejas. São pessoas que se desvincularam das denominações, são pessoas que se desvincularam do Conselho Mundial da Igreja, são pessoas que souberam adorar ao Todo-Poderoso e a invocar o nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma de santidade ao Senhor, de uma forma verdadeira. Eles não precisaram acreditar em outros deuses e em outros senhores. Eles tiveram essa união entre o Filho e o Pai. Os céus foram compreendidos por eles, essa conexão do santuário celestial, essa expiação do Filho, que o Filho intercede perante o Pai. Tudo isso foi compreendido. Por isso que os 144 mil em Apocalipse 14 tem na testa o nome do Pai e do Filho. Em contrapartida, essas falsas doutrinas que hoje querem colocar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aonde não é bíblico, se a Bíblia só fala que os 144 mil tem só o nome do Pai e do Cordeiro. É um povo que não acreditou nas doutrinas que unificam as igrejas pelo Conselho Mundial das Igrejas. O Conselho Mundial das Igrejas é um órgão americano, é tipo o sindicato das igrejas. É ele que legaliza, você é a igreja ou não é? Você é seita ou não é? Ele é que determina de acordo com as crenças que a igreja professa. Então, qual é a falsa doutrina que une todas as igrejas? Os 144 mil não vai estar debaixo dessa falsa doutrina. Não vai estar debaixo dessa falsa adoração. Eles só vão estar adorando o Filho e o Pai. A conexão com o céu é por intermédio do Espírito Santo que Jesus deixou. Passa por Jesus e aí vai direto para o trono do Todo-Poderoso.